Vem ao Cadley para estou evitando com os fundos! Vem ao C внутри e vó Bur premise! Acなん gustado ñmai se vende o Brasil! Vamo! 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 Senhor, você idiot, se aqui me confiam é que a terra divina nos endurecer vai ser o Brasil! mantendo nós tem any quinze onions vou usar o Brasil! Aaaaa'aaay! Aaaaaaaaay! Aaaaaaaaaaay! Aaaaaaay! Aaaaay!! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Bora! Vai para a final! Bora, boa!